Música Fala galerinha do Youtube Leide Espada De volta com vocês aqui No nosso magnífico mundo Encantador Só que não Pesadelo Que é um mundo de pesadelo Porque não tem muita coisa legal aqui não Estava pensando que são coisas legais Bom pessoal O pessoal quando entrou aqui Estranhou de me ver de armadura de Dima Mas por que? Teve um dia que eu fiquei sem internet Aí o que eu fiquei fazendo Como não tinha nada para fazer Fiquei minerando e minerando e minerando E eu ficava só morrendo e morrendo Então eu resolvi pegar E fazer essa armadura para mim Mas sobrou alguns Dimas ali Não sobrou muito não Mas isso Acho que pelo menos para fazer algumas espadas Dá para fazer para vocês Pode ser? Pode ser Mas Pode Porque aqui também a gente saiu daquela toca Pessoal Porque eu era muito ruim Tinha muito bicho estranho Eu vim Só um pouquinho mais para cá Não muito A gente estava para lá E agora a gente está aqui Então deixa eu mostrar aqui Eu peguei Lorde uma coisa que a gente pega muito Esse plastic ore Não sei para que que serve É do Medicine É do Medicine? Ah é Medicine Craft Do Arcana RPG Eu tenho o Cooper Que eu peguei um pack 40 Tem o Silver Olha nisso Fica assar ele Vou deixar assando Você sabe por que eu não assei Lorde? Porque aqui tem um modo de fornalha Que dá para duplicar minério Por isso que eu não quis assar muito Então eu vou amassar ferro primeiro Porque precisa de ferro Para fazer a fornalha Para ter ferro assado Então Porque se a gente fizer a fornalha E fizer o upgrade Um negócio desse não dá dois Sim, sim Só que a gente tem que esperar esquentar aqui Mas para dar dois Eu precisaria fazer um item ali Não sei se vai ter material suficiente Agora no começo Mas a gente faz até em off E depois Lorde É Galera Então hoje eu quero mostrar uma coisa Para vocês Que tem aqui pertinho Vamos lá Enquanto o ferro assa Eu só vi Não fui O Lorde entrou de enxerido aqui Queria lá Eu não deixei Ah Outra coisa que eu peguei também Numa dungeon Que tem aqui embaixo Eu peguei este livro aqui E peguei essa Essa maze Que dá 8 de dano E peguei Carne de troll Você sabia que eu peguei carne de troll? Carne de troll Pelo jeito É uma arma Nesse livro Mas está muito gasta Já Quanto de dano dá isso aqui? Não fala Taca na vaca Taca na vaca Sumono Alguma coisa no chão Não tem nada a ver com uma vaca não Ah não sei eu vou longe Então O que que é isso aqui? Ai meu Deus Ai meu Deus Corre Eu estou sendo puxada Que isso? Calma Ele está me meventando Socorro Calma aí Calma aí Você está voando nadando no ar Nossa ele me deixou com o coração Mata Mata Vai aqui Vai aqui Ele vai dar merda Vai O Raze Eu vou matar o Raze Vai Pega não é Não é? É É um talismã Como assim? Isso aqui é esse osso Calma Deixa eu recuperar meus corações Vamos lá de novo Só que dessa vez Vocês vão na frente Eu disse que estou puxado lá para dentro Vou entender Olha os símbolos que tem aqui ao redor Bonito Bonito e maldoso No mesmo tempo Tudo bem Que louco Será que só tem um? Nossa Aqui tem um lado de cabeça para baixo Olha aí Olha aí A gente precisa de 5 objetos Pelo que eu estou vendo Como assim? Ali É Precisa de fragmentos Osso Olha Eu acho que a gente tem que encontrar 4 desses Para matar 4 desses bifos Para juntar aqui Deixa eu ver o osso aí Não Eu peguei Vem cá Eu acho que eu vi mais para cá Me segue Bora A saga Eu vi outro por aqui Por aqui Ai Que susto Tem que matar a vaca Porque eu estou morrendo de fome Olha a árvore roxa Eu tinha visto um outro por aqui Nesse bioma escuro Eu não vou entrar agora não Sinto que tem coisas Ali Mais para a esquerda Ali Olha Peraí Vou marcar Aqui Eu acho que era para cá Eu leio Eu leio Leio Não vem para cá Onde eu estou Olha meu mapa A gente tinha visto um por aqui É para lá Olha meu mapa Eu estou olhando Eu estou olhando Olha onde eu estou Vem Vamos lá Vamos lá Não vejo você Ok Tá seguindo certo Então era por aqui mesmo Eu tinha visto um Ali tem outro Nossa Agora olha o bioma Esse bioma aqui é de outro mod É do Ridiculous É do Ridiculous Não dá para chegar a nada Sério Não dá para chegar a nada Vamos lá Olha aqui Vamos dar um desvio Lorde 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 Meu nome diz aqui Danger Door É do Coisonata Tem que ter cuidado Esse aqui Eu acho que é uma Peraí Vamos todo mundo clicar na memória Clicar aqui? É Ai Foi Caraca Quem foi que ligou Eu não cliquei Foi eu não Eu não cliquei Foi eu não Ninguém foi né É Vamos descer Vamos descer Ou E Magia O que está acontecendo Tem certeza Que é para a gente entrar aqui Algo me disse Se a gente entrar A gente não vai assim Também estou achando Mas tudo bem né Vamos para cá Olha Tem uma armadilha ali Spike Trap Olha Armadilha Que mora Trapai Bicho Bicho Eita Bicho A conquista de novo Bugada Sempre buga Meu Deus Mais bicho A gente não se bate Isso é bom Cadê lá Não pisa Só tenta passar Eu estou matando um zumbi Tá Não pisei Mas isso aqui é o que? Spike Spike Vamos levar Trap vai Mas dá para quebrar? Não É Acho que é meio sólido Não dá Tem um baú aqui Vamos embora Olha Um cajado O que faz? Tem água e tem um esqueleto aqui Vou pegar um esqueleto aqui Essa cabeça Ah Ah Ele dá poison Peguei a cabeça de esqueleto Ai Estou apanhando aqui Ah socorro Vou morrer Deixa ele morrer Alguém tem comida É que eu estou sentindo Pega maçã Vem comer Vou recuperar a vida Cadê o Jesus? Obrigado Tá aí Mas fruta Ele é fruta Fugiu Ele tem cabeça de esqueleto É A combra Olha Onde foi? Vamos minerar Aonde? Aqui Cuidado Trap Você foi para cima Cadê todo mundo? Rapaz Isso aqui Se for o Trap Tanto ferro assim É meio suspeito Olha só A galera Entrou na gravação É As pessoas que Começam a gravação E depois não vem mais Para gravar Digo mesmo Internat Ninguém me chamou Ninguém me chamou Que não tem nada Vocês estão gravando já? Sim senhor Estão gravando Ah desculpa Não é para cá não Aqui Mas desse A gente vai descer Também Aonde? 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 Aonde é? Ah não tinha visto Foi mal Sério que a gente vai descer Mais ainda Vamos até o O outro me falou É Eita Caramba Ah meu Deus Vamos lá com os postos Aí Tem uns postos Que não tem volta não Olha o shift Aí na rua Cuidado Olha o dois zumbizinhos Olha o dois zumbizinhos Meu Deus Ai Sua mascota Meu Deus Acorre Acorre Ai Dois coração Olha o dois zumbizinhos Olha o dois zumbizinhos Ai Que bonitinho Ai Que bonitinho Olha o dois zumbizinhos Tá bom Olha vai ser bastante baú aqui Eita lord Eita lord Baitas coisas Pelo amor de Deus Não quero morrer tão jovem não Eu tô deixando vocês Ir na frente Eu sou educada Eu nem comer Ai que delícia Aí Olha o outro aí Olha o outro aí Aí travei Aí tem outro Aqui Tem uma tag E um pão Eu preciso do pão Eu avisei Que tinha outro Preciso do pão Olha meu capacete Tá sendo muito útil Agora né Eu drogo um capacete É Eu drogo um capacete Tá iluminando Vai farol Vai Só fugir pro apóstolo Mas beleza Então vai lá farolzinho Ilumina pra gente Farol A mata usa goblin Tem sempre um bloquinho De terra de grama Não é estranho Não sei Boa pergunta Combinação mágica Eles não E rico E Essas sereias que ficam Explorando Doce Eu tô batendo nada aqui Porque eu tô com lag Mas tu me chega Eu quero descer Ai meu Deus do céu Eu preciso fazer tocha Eu tô com a morrer Vai farol Deixa eu Calma Deixa eu fazer umas tochas Porque tá muito escuro Cuidado Atrás Ajuda Aqui Ajuda Gente É só uns goblin Gente Nós estamos em armadura Leida Não tem Não tem O que foi? O rapaz Tu vai quebrar Nossa única saída? Não Eu tô vendo Porque ele nasceu daqui Eu pensei que tinha spawn Ó, tem sangue aqui no chão, digo mesmo, ó, sangue. Então o negócio aqui não tá bom, não. Tem um bloco diferente aqui, ó. Tem que ver as celas ali. Tem uma subida aqui. Tem que ver aqui a subida. Outra subida aqui. Aqui é pra mijar. Uma subida que leva uma descida. Não, aqui não é subida, não. É só um bloco. Ui, ó, esse bloco de terra aqui, ó. Ah, cai. Tô lá. Leg, gente, olha isso. Aí eu fui também. Ih, spoiler na frente, ó. Pera, 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 não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Quem vai correndo primeiro? Quem é mais rápido aí, véi? Quem tem menos lag? Ó, vai ter que pular ali, viu, ó. Tá vendo que tem uma barreira? Tem trap. Vai, quem? Então, vai ter que pular. Um, dois, meio e... Eita, pô! Ai, meu Deus, corre ali, gente, corre. Ai. Fica na trap aí, fica na trap aí, ó, maluco. Ferro, hum, ferro. Caraca, eles têm umas armaduras muito loucas. Se tiver comida aí, por favor, dá aqui pra mim, porque eu tô... Toma aqui, é uma comida. Tinha o que, né, do baú? Só tinha um... Uma... Uma magical jam. E um... Armadura de cavalo. Aqui, ó. Deixa eu jogar aqui. Eu só quero que eu peguei o esteleto. Aqui, ó. Joguei lá. Eu ainda não testei essa stack. Ai. Dá muito dano. Obrigado, viu. Tô com a morreza dela. Vai lá e me toca a venena, né? Caraca, tô com a venena. Nossa senhora! Isso é Poison 2. Rá! Leidy, é... Dispara um projétil... Um projétil... É... Tem como fazer um item. Que dispara um projétil mais de 8 de dano. Dá pra mim. Dá pra mim. Dô, não. Dá pra mim. Gente, socorro. Nossa, meio coração. Valeu, meu. Bota bloco aqui pra gente passar por cima, gente. Caraca, aí a gente vai ter que voltar, Leidy. Na moral. Nossa, muito coisa fazer com esse... Você pegou só um desse ou quantos? Só um? A gente tem que andar e procurar mais. Vai, menino. Tem zumbi aqui atrás dessa parede, ó. Nossa, do céu. Isso é muito porra boa. Vamos encostar caminho, então. Tá morto, né? Aqui. Dime, meu coração. Envenenei ele. Morreu. Piruleta, mano. Tem um bichinho maravilhoso aí, né? Eles são muito fortes, sério. Alguém tentou achar pra ir iluminando? Deixa que eu não tô fazendo nada. Deixa que eu tô com lag. Deixa que eu vou iluminando agora. Vixe, eu tô com isso. Tô tudo escuro. Tá com... Tá com cegueira? Já passou. Onde é que cês tão? Aqui, ó. Onde é que cês tão? Aqui, gente, ó. Tô indo. Pera. Gente, por que que eu sou sempre a pessoa atrasada? Ainda bem que ele foca a mão, né? Olha quantos zumbis. Tá ficando apertado no lugar, hein? Né? Ó, tem descidas, viu? Cuidado. Aqui, 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 ó. O que é mais engraçado seria explorando dungeons. Caramba. Esse negócio tá meio apertadinho. Tá ficando mais na frente. Não, Lorde. Olha, um boss. Ixi. Com três corações, não dá de enfrentar a bola, não. Ó. Se eu morrer. Vai, Lady. Vai você primeiro. Taca poison nele. Tem aqui nada. Ó, não tem saída, não. Cadê? Eu. Deve tá dentro de alguma parede, né? Quebra as paredes aí, gente. Que louco. Sinto que é pra cá, pelo que o minimap tá mostrando. Lodge, cadê o Lodge? Cadê? Cadê o pra cá? Caramba, aqui, aqui, aqui. Gente. Vai. Vai. Cadê o Lodge, eu tomo. Seu... Seu cravo. Pô, tem muito bicho. Ai. Corro. Não. Cuidado, as costas. As costas. Ai, mata, mata. Isso, vai. Vamos ficar aqui pra eles poderem dar TP. Ah, não. Pera, cadê ele? Já dei TP. Já dei TP. Já dei TP. Caraca, é muito bicho. Eu não vejo nada. Ai, morri. Morri. Eu tô morrendo, eu estou tendo uma parede. Que horror. De novo. Aí, esperar que ele pegue. Não tá tendo uma parede, Lodge. Aí, ó. A gente vai ter que fechar, então, aí. Vamos fechar. Se eu pudesse fechar, fechar. Fecha aí. Tem que fechar, principalmente... Fechei ali. Não, vocês vão ficar aí. Já que vocês estão largados. Então, vocês vão ficar... Então, vocês vão ficar aí de castigo. Mas esse bicho recupera a vida. Que coisa chata. Tá, a questão é só tentar matar ele. Se aproveitando do que ele se aproveita também. Que é da fase espremida que ela é. Entendeu, ó. Aqui, beleza. Aqui já dá pra passar, ó. Já dá pra andar. Ó. Tem um bicho aqui, ó. Ele tá aqui, ele, ó. Ó. Mata ele, ó. Tu vai bater sozinho? Dá pra matar sozinho aqui. É, porque eu não tô vendo onde você tá batendo. Ok, vem cá. É, ó. Vamos lá. Bora. Aqui a gente vai. Nossa, às vezes eu levava uma porrada. Nossa. O zumbizinho também é um capiroto, né? Né? Mas a gente não tá batendo nele, não. Não, mas é porque ele tá muito longe. Deixa eu acabar. Deixa eu botar uma distância mais que a pedra. Não. Ó, eu vou botar uma distância. Eu quero abrir pra ele chegar mais perto. Ai. Disco. Tomei sério. Posso abrir mais um? Não, não, não. Perigoso. Caramba, ele é louca. Ele tocou muito, cara. Por que se eu tô com medo? Ei! Ai, ei! Ó, o que é que ele dropou? Eu peguei, eu peguei, eu peguei. Ah, ele dropou metade da Kcoin. Caramba, é metade da minha armadura. Eita. Ai, eu peguei uma armadura. Não peguei nada de tão importante, não. Aff, que bicho chato. Não, eu tô lotado, ó. Ah, eu não, deixa o pai. Eu tô lotado. Olha, montanha. Ah, ele dropou um item pra uma dimensão, Lady. São, ó. Aqui, ó. Deixa eu achar aqui na minha mão, pelo menos. Ah. Tá vendo esse item? Tô. São mais quatro desses que fazem um item de dimensão. Então a gente tem que encontrar mais quatro do Anjo Ness. Aí a gente vai poder ir pra outra dimensão? Ah, tem como ir pra um agora. Só que, como a gente já tá num vídeo assim bem, né? Bem, logo e tenso. Mas a gente vai no próximo vídeo pra uma dimensão, hein? Que? Ou a gente continua aqui. Ai. Não, sério. Vocês na minha frente é muito tenso, viu? Na boa. É, é. Aqui é muito apertado. Hum, né? Cadê pra que... Vamos só lá naquele carinha lá pra gente ver. Ah, pra ver se é outro? Aí tá lá, mas ele daí, ó. Pra ver se pega mais um ossinho. A subida aqui, não? Aqui. Aqui, ó. A subida do jeito mais. Tchau. Cadê a saída desse lugar? Eu quero sair daqui. Vocês estão loucos? Oi, Lady. Oi. Oi. Por que você já saiu? Só que tô vendo uma coisa preta tendendo a bater no norte. Onde tá em preto? Vai ver se é outro bicho ali? Vá lá, vão. Vão na fé. Aí se você pegar mais um ossinho, ó lá. Tem uma galinha. Cuidado com a galinha. Pronto. Espanou dois. Espanou dois. Espanou dois. Sai, bruxo. Não tô vendo nada. Nossa. Aqui. Nossa, quanto coração. Ih, pera. Vai me matar. Não, não, não. Meu Deus. Ele me pegou, ele me pegou, ele me pegou, ele me pegou. Não, ele não me pegou. Não, maldito. Você não vai me pegar. Aqui onde eu tô tem um, aqui onde eu tô tem um. Tem um monte. Não, não me pega, 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 não me pega. Que da hora. Não, já sei. Maldito, filho da mãe. Eu vou envenenar você. Capeta. Não, Lord, deixa, deixa. No próximo vídeo, viu? Valeu, pessoal. Caraca, eles são muito fortes, sério, na moral. E se ele deixasse sair do chão, seria bom, viu? Eu acho que a gente morreu. Eu acho que a gente morreu, assim, um milhão de vezes, né? Muito a pé. Caramba, gente, tem que conseguir a armadura pra todo mundo, que a minha foi quase pro saco. Valeu, valeu, valeu. Não vai se buscar, mas ele é do mod. Até a próxima. E fui. Deixa o like aí, que no próximo a gente vai tentar ir pra alguma dimensão. Valeu, pessoal. a coisa. Música 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 Música